Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo em especial aqui um vídeo totalmente diferente do normal que vocês estão acostumados a ver no canal mas você que está chegando agora, inscreva-se no canal e pegue material gratuito na descrição do vídeo pegue no link do Telegram também, na descrição do link do Telegram tem o canal de materiais inscreva-se para assistir os vídeos principais e conseguir operar qualquer tipo de mercado que precisa de uma análise gráfica rebatendo todos os especialistas que falam que você não precisa de análise gráfica você não precisa nem, análise gráfica não funciona vou mostrar aqui um gráfico de um segundo gráficozinho de um segundo e os caras, tem muita gente que tem dificuldade, acha que é muito demorado 5 minutos é muito demorado outro tipo de gráfico aí e para o pessoal que opera outro tipo de técnica, fala que isso aqui não funciona vou mostrar para vocês um detalhe, inclusive o pessoal que estuda e treina um pouquinho aí quando treina assim, quem treina né treina um pouco aí no replay acelerado isso aqui vai ajudar o cara, até esses caras que tem esses vídeos operarem porque aqui você pode fazer uma análise gráfica básica uma análisezinha gráfica bem basiquinha e operar aqui tranquilamente esses pontos tranquilamente você consegue operar esses pontos eu vou mostrar para vocês aqui na prática caiu para dentro aqui, vou comprar vou comprar, vou vender nesse fundo vou comprar mais aqui nesse miolo não deu nem tempo, comprou, deu certo comprou essa aqui essa aqui que deu certo tem que comprar mais aqui nesse ponto vou comprar mais nesse ponto para se ele pegar minha compra eu sair aqui em cima se ele passar um pouco mais esse mercado ele vem até aqui é onde aí o cara que opera igual se os caras operam clicando para trás, fazendo um monte de trade médio eles não sabem né onde fazer o médio estaria o seu médio aqui ó nessa região aqui tá então aqui ou você opera as regiões bem certinhas onde tem que olhar bateu nosso alvo e voltou tá isso só na análise gráfica tá só na análise gráfica aí aqui o que acontece ele perdendo esse fundo aqui eu tenho uma venda senão ele vai trabalhar aqui dentro ó de novo o suporte comprei no suporte meu stop tá aqui atrás tá e meu alvo tá aqui em cima tá meu alvo tá aqui em cima suporte e resistência stopzinho aqui atrás lembrando que quando a gente tá aqui na nesse acelerado desse jeito olha que só o tamanho de stop 60 pontinhos dos pontos bem certinhos passou e estopou passou aqui e estopou 60 pontos se não você aguarda ele vir aqui suporte e resistência testezinho bonitinho você acha que não funciona a análise gráfica eu mostro pra você na prática funcionando tá isso se você tem medo de operar tá simples assim você inclusive você pode vender aqui pegar tudo tranquilamente tá aí o o espertão que tenta vender curso pra você ele fala que não dá certo você vai gráfico não funciona e não sei o que se ele se ele se ele é tão bom nisso aqui mostra resultados todos os dias igual eu faço há três anos eu mostro resultado todos os dias mostra que faço mostra ao vivo faço o que quiser inclusive no IAD agora eu tô fazendo pro pessoal tirar esses vícios que vocês estão pegando de tudo que é coisa aí tirar esses vícios pra vocês começarem a fazer metodozinho aí pra começar a fazer de 500 a 3 mil reais todos os dias ó a gente tem algo aqui ó aqui é o alvo bem nesse ponto aqui é o alvo deu o alvo aqui ó posso comprar aqui tudo de novo tá pra ele voltar aqui me dar um takezinho aqui em cima tá por quê porque é assim que funciona a parada no gráfico né desse padrão aí que funciona o negócio tá e aí você vai aprender a entender o quanto é importante fazer análise gráfica acumulou aqui acumulou aqui ele vai voltar a dar nosso take aqui tá sempre assim pessoal ah aqui é o melhor ponto de comprar faço igual os caras fazem ó faço igual os caras fazem ele vem aqui me dá o takezão lá em cima tá bom pessoal então tá aí ó sem sem crise sem crise na cara aqui ó tá fraciona a saída eu posso botar no ponto certo ali e sair dos pontos tá então assim se você acelera o replay ou tem esses vícios você consegue cortar é só usar o gráfico aí de de um segundo você opera um pouquinho ali faz uma grana e vai lá fora outra coisa galera de opções binárias que gosta desses gráficos aí de cinco segundos tal é só abrir conta da corretora aí tá abre conta da corretora você não vai ter o reloginho você vai entrar você vai limitar a sua perda e vai botar teu ganho lá e vai botar teu dinheiro pra dar certo ali né você bota seu dinheiro pra 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 render né se demorar um pouquinho a mais aqui na bolsa você consegue segurar o negócio até bater teu álbum isso se você tiver uma leitura de gráfico né que não funciona tá uma leitura de gráfico que não funciona tá porque né robô não te deixa ganhar dinheiro que é converseiro todo né que não dá certo né tudo isso aí a gente escuta sempre né que os especialistas aí de que não fazem dinheiro no mercado né o tempo todo falando essas bobeiras tá então é isso aí que a gente tem que tomar cuidado tá sempre é com com essas coisas que a gente tem que tomar cuidado ó mercado aqui mesma coisa ó mercado aqui mesma situação ó posso vir até aqui no meio com ele aqui estopando aqui descendo com ele ó estopando aqui descendo com ele até embaixo tá vou mostrar pra vocês cá eu estopo aqui e venho com ele até aqui ó estopo aí e venho com ele até aqui se não ele vai me dar todinho o trade lá em cima inclusive eu deixei uma aberta deixei uma aberta que eu posso proteger a operação não perco mais nada e deixei uma aberta pra buscar pra cima se ele voltar aqui mais uma vez testar porque ele pode me testar essa região ele me tira do trade se não ele vai lá me paga todinho o trade pra cima e aí pessoal não dá certo né então assim ó você tem experiência com replay acelerado aquele negócio todo você consegue operar aqui também você consegue operar aqui num segundo tá e você que tá na opções binárias e tem um reloginho pra te limitar tá aí a chance de você mudar o negócio né você muda a forma aí de pensar e a forma de agir tá mudando isso aí ó testou fundo de novo ó vou vender opa vendi 40 contratos nossa mas esse horário e se der algum problema e se não sei o que é assim o pessoal fala ó sai aqui na análise gráfica análise gráfica aqui ó ah mas análise gráfica não dá certo nessas horas aí aí ó análise gráfica aí ó e aí análise gráfica sai no meio do movimento fibonacci o que você quiser aqui ó tá tá aí a gente fica brincando mais aqui ó mostrando pra vocês que se você estudar o que a gente passa aí pra vocês e e você tiver qualquer desculpa a gente corta essa desculpa na hora como que eu faço pra fazer isso aqui ficar operando no segundo você vai ter que ler o mercado muito bem você tem que ter uma leitura de mercado muito boa você vai ter que entender tudo de gráfico e você vai ter que entrar aqui abrir sua conta na corretora entra aí www.novafutura.com.br você tem que ter uma conta em banco transferir o dinheiro pra corretora igual você faz na opções binárias só que aqui não tem o reloginho aqui você vai ter que limitar a perda e vai ter que botar o negócio ali pra deixar teu ganho tá se você acha que gosta de operar desse jeito é só fazer análise gráfica básica simples por exemplo aqui ó você quer fazer uma análise gráfica simples aqui ó você tem um tradezinho aqui ó você tem um tradezinho aqui ó aqui você tem um rompimento ó tem uma venda aqui ó você tem uma venda aqui ó botar 10 contratos aí você sai aqui ó você sai aqui ó 10 contratinhos ali tá aí ó análise gráfica né lógico vai ter o tempo né o tempo pra dar certo a operação né ele volta a testar o topo mais uma vez ou às vezes ele volta a testar esse topinho daqui a pouco ele vem aqui ó dá mergulhada aqui e te dá o dinheiro tá lembrando que isso aqui que ele andou aqui pra trás foram 50 60 pontinhos tá pra te dar 71 pontos até o risco retorno você consegue ver nesse tipo de operação até o risco retorno você consegue observar aqui tá aí não tem desculpa de robô não tem desculpa de que isso funciona aquilo não funciona tá não tem desculpa isso aqui você tá na bolsa não tem enganação não tem relógio aí você vai ver que você é bom mesmo o negócio e você é aquele cara ansioso você vai conseguir fazer suas operações curtinhas aqui entender um pouco de análise gráfica fazer suas operações curtinhas e fazer seu dinheiro né aí você vai mostrar pra você mesmo que você é um cara bom que você consegue fazer dinheiro esperar né ter paciência pra fazer análise esperar o negócio te dar grana né e aí você vai esperar o negócio vir e te beneficiar aí tá é assim que é pessoal não tem conversa aqui eu abri numa sexta-feira agora três horas da tarde na na sexta-feira tá e o mercado tá aí ó dando trade pra gente dando aqui 300 reais 500 reais só uma análise básica simples tá essa que você encontra aí no EAD encontra aí no meu conteúdo gratuito tá e se precisar mais eu faço mais vídeos sobre isso aqui pra vocês verem mas ó não vem dar desculpa e não acredita em conversa fiada o gráfico ele te mostra tudo o tempo todo basta você saber a interpretação correta das negociações como a gente analisa os pontos de melhores negociações a gente vai saber o limite que a gente pode deixar trabalhar o risco retorno não podendo deixar passado esses pontos e a gente vai deixar o negócio vir pro nosso lado tá trabalhar pro nosso lado tá fazer análise a gente usa né as nossas métricas aí você entra no EAD ali você assistiu os 11 últimos vídeos ali você vai conseguir pegar legal tá e aí você vai treinar inclusive ver se você tá bom no mercado tá o cara de opções binárias ele vai operar sem reloginho né o cara de opções binárias aqui ele opera sem reloginho e pro e pro cara que tá treinando aí em simulador ele vai começar a analisar ver se ele tá vendo bem os gatilhos o tempo só que assim aqui é o seguinte pra quem vai operar ele fica meio curto o movimento aqui né fica bem curto o movimento então você vai ter que você vai ter que entender que o movimento é bem é bem pequeno pra você fazer dinheiro aqui é bem pequenininho tá e a limitação de stop também tá aí você a operação também é curta a operação também é bem curtinha né quando vai fazer nessa região aí tá bom aqui ele tá ele tá entre suportes e resistência que é o lugar mais caro que é o lugar mais barato tá se ele romper a linha de tendência aqui você tem uma vendinha até aqui tá tá simples assim tá ah mas qual que é o motivo qual que é não sei o que isso aí é conversão de vendedor de curso tá isso aqui é conversão de vendedor de curso tem venda aqui tem alvo aqui ó tá venda aqui alvo aqui ó tá mas aí você acredita na análise gráfica do jeito que você achar que deve ser feito aí eu só acredito em resultados tá pessoal take tá bom é isso aí pessoal então análise gráfica pro cara que entende ele faz dinheiro até em um segundo tá então se você quiser experimentar na hora de estudar isso aqui vê isso aí se funciona pra você se você é um cara muito ansioso você fazer alguns alguns tradezinhos algumas operacionzinhas ali né você vai ver se se é interessante pra você aqui ó ensinar uma coisinha aqui pra vocês ó aqui a hora que ele deixou um topinho um fundinho aqui você tem tudo definido pra operar tá você tem aqui tudo definido pra operar você tem entrada aqui ó você tem entrada de compra aqui você tem outra compra aqui em cima tá você tem o stop aqui e você tem um alvo aqui ó você tem o primeiro alvo aqui segundo alvo aqui em cima se ele pegar se ele vir buscar mais uma ordem aqui tá você tem mais um alvo ali em cima se não ele vem aqui te paga aqui em cima tá bom ah eu peguei mais uma compra né peguei mais uma compra vou pegar tudo agora zerei minha operação tá ponto certo tá isso aqui é simples também quando você tem ó top fundo divide no meio isso aqui o cara vende curso pra isso aqui tá você pode comprar aqui ou aqui tá e aí você faz um hora que ele romper tá se você tiver contra por exemplo você tá vendido contra aqui é seu stop se você tiver a favor aqui tá teu alvo você ganha dinheiro sempre stopzinho aqui atrás simples usa isso aí é um começo aí pra você ganhar um dinheiro aí na bolsa tá bom consegue se dar bem tá você consegue limitar suas perdas e tudo mais ainda mais você que tá às vezes na opções binárias e aí só tomando ferro ou você tá no mercado sem perdido não consegue tirar nenhum realzinho ali usa esses detalhes aí que eu passei aqui pra vocês pra vocês vocês ganharem um dinheirinho a mais tá bom é isso aí pessoal tamo junto inscreva-se no canal pegue material da Twitter aqui não tem conversa fiada aqui não tem negócio emocional aqui você vai ganhar perder entrar certo fazer trade certo e a gente vai mostrar o resultado pra você mostrar ao vivo mostrar do jeito que é tá bom e inclusive até bater ali né e fazer de qualquer jeito o negócio sair dinheiro por quê porque tem as métricas gráfico não tem como não funcionar tá tá na cara nossa você só tem que aprender interpretar o gráfico lógico tem pessoas que não conseguem nem interpretar nem mercado imagina o gráfico que é super visual super fácil de entender tá bom pessoal tamo junto abraços compartilha esse vídeo que eu sei que vocês vão salvar só que essa estratégia simples aqui ó isso aqui tem curso cara os caras fazem curso isso aqui tá isso que eu ensinei pra vocês aqui tá pega essa estratégia simples aí aplica e ganha dinheiro todo dia lembrando que você pode usar isso em todos os tempos gráficos tá e se você usar isso em todos os tempos gráficos você pode se dar muito bem inclusive aqui ó tem uma estratégia bem simples aqui também aqui a gente tem uns topos ele acumulou a hora que ele voltar mais uma vez aqui eu vou entrar com uma compra aqui ó se bem que ele já veio aqui a hora que ele voltar aqui eu vou botar uma compra aqui pra vocês verem tá nesse ponto aqui ó nesse ponto aqui ó ele vai voltar aqui a hora que ele passar desse ponto aqui tô comprando de novo a hora que ele passar aqui tô comprando de novo tá aqui ó testou até aqui se ele passar estraga a minha análise ele vem pra cá se passar aqui eu tô comprando de novo tô buscando novos aqui em cima tá bom aqui ó tô comprando aqui aí eu compro aqui compro aqui ó vou comprar até com três ordens separadas aqui tá vou comprar até com três ordens separadas e vou realizar aqui ó aí ó treino curto né mais dentro da análise gráfica é isso aí tá bom é isso aí que a gente vê aqui já falhou tá aqui já falhou porque o mercado ficou de lado ele vai vir buscar novamente essa região aqui ó ele vem buscar essa região aqui falhou por análise gráfica por análise gráfica tá ó lá vem buscar aqui tá então esse é o mercado é assim que ele funciona aí tá é assim que ele funciona se você entender bem aí você vai tirar muito dinheiro disso aqui tá só só entender um pouco de gráfico entender um pouco de gráfico você se dá muito bem tá em tendência de baixa topos e fundos é descendentes tá tá vindo buscar essa região aqui antes ele vai voltar testar esse ponto aqui ó antes ele vai voltar testar esse ponto aqui ó tá ele volta a testar esse ponto aqui ó se ele passar aqui você tem um trade ali tá é a busca da liquidez dele ó tá aqui você pode comprar mais nesse fundo você pode comprar mais nesse fundo e sair aqui ó tá simples assim não tem mistério não tem conversa afiada isso aqui é é simples desse jeito mesmo tá às vezes você tá iludido aí com um monte de técnica difícil né não consegue ganhar dinheiro tá e aí ó tá lá bateu na sua aula tá bom pessoal tamo junto abraço até a próxima segue a mesma estratégia que eu passei ali atrás mesma estratégia entrou entrou aqui entrou aqui no rompimento de um stop você zera ou você deixa o preço vir buscar essa região tá bom stop atrás tá você pode entrar contra a tendência se for a tendência errado do dia que você quiser seu stop tá pequenininho tá bom é isso aí pessoal valeu abraço segue aí que aqui não tem erro tá bom valeu pessoal tá bom Tchau.